Eu fiquei intrigada, Rezende, com relação a essa discussão da OTT versus infrapassiva. Como é que você vê esse modelo? Você acha que precisa de uma lei para regular isso? Você acha que se enquadra isso num sistema de atacado de uma agência reguladora única? Chegou a se avançar isso nessa discussão lá? Esse é um problema no mundo inteiro hoje. Inclusive, a própria FCC colocou as dificuldades de regular essa relação lá. Porque, na maioria dos países, a internet não tem regulação. Não pertence ao mundo de telecom. Inclusive, a Suprema Corte Americana caçou uma decisão do FCC lá sobre aquela relação da Netflix com o caixa, porque diz que não tinha um regulamento. Então, o mundo inteiro hoje, as agências reguladoras, a maioria delas, assim como a nossa, que ainda nós entramos em algumas questões de internet, mas não em conteúdo, a maioria não tem nenhum tipo de legislação que regula essa questão de conteúdo, relação com rede. Não tem. E eu não saberia dizer para você, de bate e pronto, o que seria possível nesse momento. Eu acho que aí vai depender da evolução legislativa dos governos nacionais, como é que eles vão trabalhar essa questão. É evidente que uma preocupação que eu coloquei lá nos debates é de que seria ruim que nós tivéssemos uma verticalização do processo, ou seja, que as empresas que detêm rede pudessem comprar empresas que detêm conteúdo. Aí nós estaríamos concentrando do conteúdo até a distribuição. Ou, o contrário, que as empresas de conteúdo também detivessem rede, o que seria também um avanço para o monopólio. Quer dizer, esse debate lá, hoje, a nível internacional é muito forte. Quer dizer, inclusive a própria, os países europeus estão muito preocupados com essas possibilidades. Porque se, de fato, falando objetivamente, o Google, o Facebook, começar a comprar rede, você vai ter um monopólio desde a produção do conteúdo até o varejo da distribuição do conteúdo. O que é que a Europa está preocupada com isso, mas que não haja, de alguma maneira, a gente preserve a indústria tradicional de distribuição de rede e preserve também conteúdo. Agora, é evidente que eu acho que isso não é uma briga entre produtores de conteúdo e lição de rede, porque, na verdade, um depende do outro. Essa é uma questão que tem que ser tratada no âmbito de uma visão maior. Porque, na realidade, se você só tem uma expansão muito grande da internet, que tem alguém produzindo conteúdo e vice-versa, que só expande conteúdo, o que é que tem que fazer na rede? Então, essa relação me parece, por exemplo, que na Europa, a maior preocupação dos governos europeus é manter cada um no seu quadrado, ou seja, não permitir que haja essas interações que podem acarretar uma monopolização do mercado. Eu acho que é essa a questão que, inclusive, foi muito duramente criticado nos Estados Unidos, esse risco que tinha lá uma empresa de conteúdo fazer com distribuição alguma cor. foi muito criticado internamente, inclusive o Senado americano fez duras críticas a isso. Porque existe, de fato, uma preocupação de que haja discussões separadas nesse processo, para que não haja uma integração que não gere a perspectiva de monopólio.